Zumbi é o senhor da guerra, zumbi é o senhor da demanda Quanto zumbi sim, é zumbi é quem manda Zumbi é o senhor da guerra, zumbi é o senhor da demanda Quanto zumbi sim, é zumbi é quem manda Zumbi é o senhor da guerra Zumbi é o senhor das demandas Quando o zumbi chega É zumbi é quem manda Zumbi é o senhor da guerra Zumbi é o senhor das demandas Quando o zumbi chega Azo me queimando Azo a huma huma Azo a huma huma Azo a huma huma Azo a 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 huma A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL